Dentro do conceito de NATO, o nosso grande papel é garantir que o Atlântico continua a ser um lago da OTAN, ou um lago da NATO, no que respeita ao movimento estratégico de apoio entre as duas partes do oceano, quer da Europa aos Estados Unidos, quer dos Estados Unidos à Europa. O que é que pode interromper isso? Não são navios de superfície, porque a OTAN tem uma superioridade esmagadora, nem são aeronaves, porque também têm uma superioridade esmagadora, mas são submarinos. Os submarinos, pela sua capacidade de operarem de forma discreta e não serem detectados, submarinos de outras potências, podem vir a ocupar o Atlântico Norte e impedir esses movimentos logísticos. Portanto, o grande contributo que Portugal tem, com os Açores, com a Madeira, com a sua posição, é combater e estar preparado para ajudar o combate aos submarinos. O que é que estes navios de patrulhas trazem? Nós precisávamos de plataformas antissamarinas, normalmente as plataformas eram fragatas, e o que nós conseguimos fazer, e estamos a tentar, mais uma vez, criar uma revolução, é através de navios de baixo custo, neste caso os patrulhas, conseguir fazer essa função tão importante para a Nato. E fazendo essa função importante, nós também, no clube que é a Nato, entre aspas, clube de proteção mútua, nós temos um papel relevante que nos coloca, nós não podemos pertencer a esse clube de segurança coletiva sem termos um contributo. E esse é o verdadeiro contributo que nós temos, que é um contributo que está associado e está adequado à nossa geografia, à nossa história também, e à posição que nós temos dentro do seio da Nato. A Nato tem uma espécie de cardápio de necessidades, que vai chamando em função do nível de tensão em que a Nato está envolvida. Nós nunca falhámos o cardápio de necessidades da Nato na área da Marinha. Estamos a fazer tudo para não falhar eventuais necessidades mais urgentes ou mais prementes no futuro. Claro que nada é perfeito. Os recursos são sempre escassos. E um país como o nosso, com a nossa dimensão, tem problemas, mas não é só o nosso país que tem, só os outros todos que têm, mas o nosso também tem. A nossa obrigação é, com os recursos que temos, ser o mais inteligentes possíveis, os mais eficientes possíveis nesses recursos. Muitas vezes, há lógicas implementadas, há inércias implementadas que prejudicam essa eficiência. E o que eu estou a tentar fazer é quebrar essas lógicas implementadas e essas ineficiências implementadas para criar uma maior eficiência ao processo, para que todos os recursos que o Estado pode disponibilizar sejam rentabilizados ao máximo.